Aí você ficou quanto tempo lá, Jonão? Ficou três anos lá, né? Quase dois. Não, fiquei dois anos lá. Dois anos lá? Dois anos e cinquenta. Caramba, cara. Dois anos e cinquenta. E depois eu vim aqui pro primeiro, pro The Inter 1. Lá, então, foi uma escola pra você, né? Cara, eu aprendi coisa demais lá, velho. Demais. Você não tem noção. Os delegados eram bons, né? Trabalhei com os escrivãs lá no meu DP. Um tinha... Tem, né? Tá trabalhando em trinta e três anos de escrivanato. Trinta e três anos de escrivanato. O outro tinha vinte e cinco. Eram os dois mais antigos lá e continuam lá. Um tá querendo aposentar, o outro não quer sair, gosta. Polícia é muito... Isso que eu ia falar, é um bagulho louco, cara. Porque assim, polícia, eu brinco, ou amo e odeio. É, exatamente. Ah, não gosto, não é pra mim. Mas tem gente que gosta, absurdo, que o cara chega no tempo de aposentar, o cara não quer ir embora. Não, não quer. E esse cara, ele é o cara... Assim, é o melhor escrivão que eu já vi até hoje. O cara é muito bom no papel, sabe? Aquele cara que é muito bom. O delegado... Os delegados que chegam, vai... Aprender com ele, né? Aprender com ele. Pra você ter uma ideia. O cara é muito bom. E é o cara que faz... Amo o que faz. Ele não tá ali porque aquele dinheiro... Não. Ele já tá num nível que assim... Ele ama aquilo ali. Ele gosta. Ele falou que só sai... Se realmente ele cansar demais, que ele já tem uma idade... Tem 58 anos. Total. 58 anos. Ou na expulsória. Total. Porque o cara... E eu aproveitei, cara. Eu falei pra vocês, tem que aproveitar as oportunidades. Eu aproveitei esses caras aí, colei nos caras, entendeu? Total. Eu gosto, eu gosto. Acho legal. Eu gosto de fazer BO. Eu gosto desse lance assim, sabe? Ou desse trabalho do escrivão. Porque quando você estiver lá, você vai ver que isso daí é muito importante. O boletim ali, cara, isso aí faz toda a diferença. Pra iniciar ali o inquérito, o que você escreve ali faz total diferença. Acho que a pessoa de fora não tem noção disso aí, né? Não tem. A importância que faz aquele papel. Porque... Que negócio. O juiz não tava no local. Não. O promotor não tava no local. Então, eles vão se... A decisão deles vai se basear no quê? No que foi colocado no papel. As palavras têm poder, você sabe. É, cara. Se você souber fazer um negócio bem feito... Porra. E eu já vi o fruto dessas coisas bem feitas. Sabe? Porque um serviço mal feito, no outro dia o cara tá na rua. Sim. Né? Agora, bem feito, você fala... Meu... Não é que, assim... Eu não gosto de falar assim... Ele foi punido. Não. Ele teve o que ele mereceu. Exatamente. Ele fez por aquilo ali. É, você não fica inventando história ali. Você relata o que aconteceu. Só que você tem várias maneiras de relatar, né? Você pode relatar de uma maneira... Superficial. Superficial. Ou com uma extrema qualidade. E aí, quando você coloca qualidade no negócio, aí a caneta pesa. Total. Então, eu ouvi isso daí na prática, né? Aprendi bastante coisa. E, por exemplo, só exemplificando. Antes, pouquinho antes de eu sair, eu até participei de um cumprimento de mandado, de uma ocorrência. Foi flagrante. Depois virou um cumprimento de mandado. Foi um caso de uma professora lá de Suzano, que foi aquele sequestro do Pix lá, sabe? E pegaram ela. Tinha muito lá. Cara, demais. Aí pegaram ela, chegou a ocorrência no flagrante. Nem foi flagrante, né? Pegaram um cara que estava ajudando a galera lá, mas não foi ele que sequestrou nem nada. Ele só estava num cavalo lá, que é o carro que ia dar apoio, né? Cavalo é o carro que ia dar apoio. Só que aí não tinha mulher ainda, não tinha vítima. A vítima estava no cativeiro e chegou lá. O corrente chegou na delegacia. Aquele zuejo. Chegou a imprensa. Chegou todo mundo, porque é relevante, né? E, assim, resumindo a história. Aí a gente fez o flagrante desse cara como participação no sequestro, cárcere privado. Fez o reconhecimento e tudo mais. Ela não reconheceu o cara, porque, de fato, ele não participou diretamente. E, mesmo assim, né? Mas ele tinha a parcela de culpa dele, porque ele estava envolvido naquilo ali. Total. E, mesmo assim, ele foi condenado a 32 anos de cadeia. Caramba, cara. Nesse flagrante que a gente fez. Pra você ter uma ideia. Porque aquele negócio, né, cara? Vai saber quantos ele já não tinha feito. Porque aquele negócio, lembra a teoria do domínio do fato? Sim. Tem cara que não está diretamente ali, mas é o cara que comanda todo o esquema, mano. É esse cara. Esse cara estava participando. Ele não foi o cara que meteu o cano na mulher lá e levou ela. Mas ele estava participando. Os caras, às vezes, estavam sob o comando dele, né, meu? Sim, então. Você entendeu? Pra quem não sabe, o que é o golpe do Pix na Ródio ou não? Cara, é sequestra. Às vezes pega... Esse daí foi o seguinte. Pegou ela saindo da casa dela. O cara fica monitorando. Rende a mulher. Retém ela no... E começa, cara. Fazer Pix pra várias contas. Pega o celular dela, desbloqueia, entra na conta dela. Faz empréstimo, faz... Porque o Pix, teoricamente, tem alguns bancos que não tem limite. Se você não colocar, é liberado. Aí pega lá, cara. Banco digital principalmente, né? Os bancos digitais aí não tem limite. Então, se eu tiver 50 mil na conta, você mete um Pix 50 mil lá. Já era. Você nunca mais acha essa grana. E aí, o que eles fazem também? Quando tem limite, eles ficam mantendo a vítima em seu poder. Até desbloquear. Porque até meia-noite, isso pode ir 2 mil reais. Eles fazem, mantém a vítima ali. De manhã, vai, faz Pix até zerar a conta. Depois libera a vítima. Aí numa quebrada já era. Aí começou a acontecer muito isso com pessoas normais. Mora numa pessoa comum. Tá saindo da casa, um ladrão vai lá e pega. Outroista de Uber. O cara chama uma corrida. Aí vai lá, embarca. Daqui a pouco, assalto. Aí começa, Pix e tal. Então, cara, é... O que é uma... Eu falo assim, não que ninguém merece passar por isso. Mas eu acho que é mais covarde ainda quando é um cara que tá ali na labuta, ali, suando a camisa ali, sabe? Em que pese que ninguém tem que passar por isso. Sim. Mas eu acho que tem o grau de crueldade que consegue se superar, de acordo com o caso, cara. E eles não filtravam não, cara. Eu já participei também de uma ocorrência lá. Por isso que eu falo, né? Porque lá é muito dinâmico. Chegou uma... Um casal... Duas mulheres lá falando... Ah, meu marido... Sequestrar meu marido, sequestrar meu marido. Era um senhor já. E... Acabei de receber uma ligação aqui. No meio da comunidade lá, próximo da nossa delegacia. Que a mulher falou que ele tá lá. Uma mulher de uma mercearia. Falou que ele tá lá. Falei, mas como assim? Não, a gente vai lá. Falei, não, calma aí, senhora. Vamos entender a história. Aí ela me passou o número. Peguei o telefone da delegacia. Liguei. Aí a mulher me explicou. Falou, ó... Eu sou comerciante aqui. Esse senhor chegou aqui desesperado. E aí ele tá aqui comigo. Ele falou que foi sequestrado e conseguiu fugir. Aí a gente viu que era verídico, né? Falei, bom, beleza. Falamos com o delegado, doutor. Situação assim, assado. Não, pode ir lá. Pega lá. Vai lá. Pega o cara lá. Isso é isso mesmo. Porque como é que eu vou mandar uma mulher com a filha dela no meio da comunidade? Você não sabe, né? Qual que é a história? Olha, a polícia tá ali, o delegado falou, não, tá certo. Tem que ter o pé atrás, né, cara? É. Porque assim, nessa situação, pô, até se chamar o 90, até o cara deslocar. Entendeu? A gente já tava ali. O delegado autorizou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos buscar o cara, né? O cara tava lá. Aí chegamos lá, era um comérciozinho pequeno, assim, tipo, vendia salgado, algumas coisas. Aí o tiozinho tava lá. Aí a gente tava de viatura, caracterizado, tudo. Falou, não, pode vir com a gente. Só esse posto tá lá na delegacia. E ele totalmente assustado. Ele demorou meio que pra acreditar. Ele falou, será que é polícia mesmo? Eu falei, não, senhor, tá aqui, a viatura tá aqui. Como é que eu ia falsificar uma viatura só pra vir buscar o senhor aqui? A viatura é caracterizado, pode ficar tranquilo. Tá aqui a funcional, mostrei pra ele. Falou, a sua esposa tá lá na delegacia. Foi ela que fez contato, a gente sabia que o senhor tava aqui. Aí que ele voltou pra realidade, assim, aí ele entrou, a gente levou ele pra delegacia. Aí começou a contar a história. Ele falou que ele tinha acabado de sair da casa dele. Pessoal normal, um cara aposentado. Os caras renderam ele. Aí depois, num certo tempo, trocaram ele de carro. Pegaram o carro dele, trocaram ele de carro, aí começou a mexer no salário dele. Só que os caras deram uma moscada, né? Tipo assim, pararam no lugar lá e ele tava no banco de trás. Ele não tava amarrado nem nada. E aí desembarcou o motorista e o cara que tava cuidando dele, pra conversar lá fora alguma coisa, os ladrões. Cara, olha a ideia do tiozinho, né? Não pode fazer isso, né, cara? Mas olha só, ele falou, cara, a hora que eu olhei isso aí, eu abri a porta e saí correndo. Cara, ele meteu o pé na porta e saiu correndo, 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 correndo. Aí como era um lugar meio movimentado, os caras tentaram correr atrás dele, mas eu falei, pô, deixa quieto, vai ser ruim. Vou fazer o quê? Vou dar tiro no carro aqui, cheio de gente na rua? Não era um lugar, era um lugar movimentado. E aí ele, cara, começou a correr, correr, achou essa mercearia, falou, pediu socorro, pelo amor de Deus, e entrou lá e ficou lá atrás do balcão. Nossa, cara. Aí pegaram o celular dele, fizeram pics, fizeram isso e aquilo, roubaram o carro dele. E aí a gente foi lá resgatar ele. Então, cara, ele é direto isso aí, cara. E no caso, que nem eu falo, aí você viu o pânico no olhar do cara, né, meu? Nossa, você viu o... Você viu, você viu. Caramba, meu, podia ser meu pai, podia ser meu tio. Sei lá, você falou, meu, acaba o que emocional do cara. Você vê que ele tava tão em choque, ele tava ali, eu, meu colega, meu parceiro. Ele não tava acreditar, né? De viatura, caracterizada, instintivo, tudo. E ele tava ali, cara, cego. Não, mas não, não, não. Falei, não, senhor, pode ficar tranquilo. Coitado, né, cara? A sua esposa tá lá, a gente que veio aqui. Ela não tem como vir aqui, é um lugar meio assim, sabe? Uma comunidade. Falei, os caras não jogam pra cima, né? Não pode desacreditar. Falei, não, não tinha como. A gente que veio buscar o senhor, a gente vai fazer a ocorrência do senhor lá. Aí eu mesmo cheguei no plantão e eu fiz a ocorrência dele. Aí que legal. Fiz lá, fiz o BO pra ele, coloquei lá, bloqueei o veículo dele, o celular dele, as coisas dele, tudo e tal. E aí a esposa dele já tava lá esperando ele. Pô, você vê a esposa, chora, abraça, você fala, cara, tá vendo? Da hora, né? Às vezes é um pouquinho que você faz, que você ajuda a pessoa. Um pouquinho que você fez, né, cara? E a gente não fez muita coisa, porque aí você foi ver, ó, não troquei tiro com ninguém, nada. Só o delegado autorizou, a gente foi lá, buscou o cara, trouxe o cara em segurança, fez a ocorrência pra ele ali, tá? Mas só do cara ser bem, acho que ser bem recebido, ser bem tratado. Isso aí faz total diferença. No meio daquele choque ali, você lembra que a gente falava muito na sala de aula de vitimização secundária? Sim. Então, assim, pô, o cara já foi vítima, ele já tá arrebentado, cara. Sim. Não tem porquê ser ríspido com um cara desse aí, né? Sim, claro. Entendeu? E, cara, é... É muita coisa, muita coisa. É, que nem a gente fala muito assim, cara, é isso que a sociedade tá precisando de uma polícia nesse sentido, né, cara? Porque muitas vezes o cara chega na delegacia, é a última porta que... Ninguém, aliás, a gente até brincava, ninguém bate numa delegacia se não for porque tá lascado, aconteceu alguma coisa. Tá precisando de alguma coisa. É.